Não adianta ficar assim porque agora vocês dois vai ter que disputar a força entre vocês e vamos descobrir quem é o melhor e mais forte de vocês, entenderam? Você é burro? Você é surdo? Você é o que? Com certeza é eu que não vou ganhar esse negócio. Ô louco! A cabeça do gol tá pegando essa defesa, mas defendendo isso não? Mas eu provi isso ao contrário. Entendeu, entendeu? Você sentiu ali o clima de competição dele? Esse que vai ser o vídeo de hoje, mano. Então já deixa seu like, compartilha pra todo mundo. Me segue no Instagram, também segue a gente aqui. Quem for lá e comentar, a gente é mais forte que os dois, eu vou estar estompeando vocês porque eu sou mais forte do mundo. Mentira, mentira. Eu não vou participar com esse meu banho de lavada. É claro, eu tô filmando, né? Se não, aí você é bebe. E esse vídeo se baseia em testar a força dessas duas criaturas aqui. E é isso que vamos ver aqui hoje. A gente vê quem é mais forte de vocês dois. Mas você tá parecendo a minha professora, eu vou lançar as criaturas. Você não fala isso? Anjinhos, amiquinhos, jovens. É? É, ué. Eu vou lançar vários desafios pra vocês, vai testar a força de vocês. Ou pode ser um com o outro, ou pode ser os dois mesmo ali, sozinho, pegando força e ver quem aguenta mais repetições, essas coisas assim. Vocês entenderam? Não. Entendeu? Deixa eu se entender. Bravo! E aí, quem conseguir fazer mais desafios assim que eu mandar, vai ganhar um prêmio. Vou só dizer no final do vídeo esse prêmio. Eu sei o prêmio que você vai fazer. Eu conheço meu irmão. O prêmio que eu vou fazer? O prêmio dele vai ser parabéns. O povo vai ser um papo. O prêmio que eu vou fazer essas duas coisas, acredito? Parabéns! O prêmio que eu vou fazer. flexão cada um. Ah não, flexão não. Flexão, porque o barulho aqui é louco. Vai, vai, bora, bora, tem dia inteiro não. Eu não sei fazer flexão. A gente tem que ensinar. Pera aí, você sabe, parça. Eu sou forte demais, eu vou ensinar vocês como que faz. Vai, Mr. Ó, você pega aqui. Você pega, abre os braços, na altura do ombro. Entendeu? Só três tá bom. Eu consigo fazer ela. Eu consigo até com uma mão, ó. Então bora. O que vocês estão esperando? Vai, cabeçudo. Confira em você, cabeçudo. Qual a gente tem potencial, cabeçudo? Vai. Um, dois. Nossa, ele montou. Ele fez um. Fez dois. Não, eu quero fazer mais. Eu vou conseguir. Então vai. Então vai, cabeçudo. Vai. Tá saindo da jaula do monstro. Vai, Mariana, é você. Vamos ver isso aí. Vai, 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 vai. Pelo pra baixo. É, então. Não vai. Ai. Eu sei que... Estiquei as pernas a mais. Tá precisando de uma tartaruga? O que que tem que fazer? Tré, o que que tem que fazer? Nossa, ela não foi em meio. Vou no pé aí. A mão vai pra frente. Vai pra frente do corpo, olha pra frente. Eu tinha lá muito mais. Cagão. Aí, ó. A mão vai fazendo. Me derrubaram aqui. Toma, caramelo. Toma. Superando seus limites. Ele é bir. Você é shir. Não quero. Vou tentar só mais uma vez, tá? Então vai, Lorena. Você tem que conseguir três, então você não vai passar do outro, Lorena. Mentira, é só tudo. Eu não consegui cinco. Não consegui nenhuma. Fica só com a cintura. Gente, eu quis deixar ele ganhar, tá? Foi porque eu perdi. Porque eu deixei ele ganhar. Porque eu sou muito boa nisso. Desafio número dois. O Antony com um ponto, Lorena com zero. Queda de braço. Você tá preparado? Aham. Tá preparada, Lorena? Eu sempre estou. Então, um, dois, três. Quebra o braço. Uai, Antony, mas deixa eu passar assim, leve. Vai, de novo. Dá o outro dois. Um, dois, três. Lorena. Estou um ponto pra Lorena, meu. Empatado um a um. Um ponto pra você. Um ponto pra você. Um ponto pra você. Você conseguiu um e ele conseguiu um. Você está com um igual a ele. Chega! Desafio número três de força para esses dois fracotes. Ingredientes. Colocamos duas águas, dois baldes. Duas águas? E uma vassoura. E fio de fio. Bora, Lorena, testar sua força agora. Vai, deita aí. Eu nem consegui fazer mais flexão. Não sei o que chama isso aqui. Supino. Supino. Descendo. Entendeu? Supino, supino. Ah, entendi. E aí, já está uma dica aí pra você nessa quarentena que você quer fazer múltiplação. Vamos começar aqui agora com o personal trainer fã com banana. Bom, você está sentindo fraco, está sentindo sem utilidade. Está aqui o melhor ordenador de todos. Você pode fazer muitas preguições, muita utilidade para esse objetivo. Aí tem que abaixar. O braço vai saudar. Abaixa seu peito e sobe. O que você consegue fazer? Uma. Sobe. Vamos lá. Duas. Vamos lá. Mais. Mais. Três. Vai, vamos lá, Lorena. Mais uma. Consegue? Uma. Está saindo a lajala, monstra. Cinco, três, um, seis, seis, sete. O que é isso? É oito. É frimapulhas. Anthony, eu quero ver você passar dos oito. Eu também. Quero ver o Pitolinha ganhar de mim agora. E morreu. Vai, você é cabeçudo. Não, eu já cabeçudo. Só uma ajudinha, vai, uma ajudinha. Vai, abaixa. Vai. Um. Sobe. Dois. Vai. Três. Vai. Quatro. Você não vale nada. Não vale. Você me ajudou. Não, não. Verdade, verdade. Mas o outro ele fez três sem minha ajuda. Então, você perdeu esse cabeçudo. Dois a um. Próximo desafio e não menos importante. Vamos ver se vocês são zicas e conseguem fazer isso. Nossa. Nossa, isso daí. E fica. Porque isso fica mais tempo ganho. E fica. Peraí, peraí. Vocês acham que é fácil assim? Vocês acham? Eu já. Eu fazia isso já, parça. Estou sentou nisso. Então vai, cabeça de bago. Perdeu, cabeça. Três a um. Bicho, cabeçudo. Eu peço uma coisa e não está indo bem para você, hein? A importância que está vendo esse vídeo é tão grande. Vai, vai. 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 Vai começou. Vai, vai. Vai. Tela de number five. Nossa, é louco, hein? Sou muito gringo. Vai, qual o desafio é esse aqui, ó. Coisa no meu pé aí. Nossa, quantos ajudantes eu tenho? E aqui, ó. BAU! 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 Entendeu? Não. Bora ver quem é mais forte. Mas eu estou esperando. Você está esperando mais minha ordem, hein? Ou você quer que eu peguei você no taco e falo vocês virem de novo? Eu não recebo suas ordens. Por que eu estou esperando aí? Por que você não receber? Ai, meu dedinho, meu dedinho. Peraí. Vixe, ia soar para a perna. Olha, olha lá, galera. Três, aqui. Três. Quatro. 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 Cinco. Seis. Deixa eu contar, cara. Onze. Quatro. Que isso, né? Que isso? A pessoa tem skin. Eu não sei como que faz a bosta. Levanta a parriga gorda sua até a coxa. Olha isso, filho. Ô, pai. Você é louco, hein? Sai da gel, monstro. Vai, vai. Vinte. Quês. Quatro. 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 Bora, Lorena. Cinze. Cinze. Mais quarenta e cinco. Boa. Dois. Sete. Vai. Oito. E morreu. Vai. Nove. Mais consegue. Não, não. Seis. Consegue mais não? Não? Antônio, então, essa foi sua, meu amigo. Vamos para o último desafio, lembrando que está 3 a 2. Se a Lorena ganhar, ela já ganhou. E se o André ganhar, ele empata com a Lorena. E vamos ter novo desafio para desempatar essa poteca. Então, vai. E o próximo desafio, sabe o que é? Sabe o que é? Fight. Lutinha entre vocês dois. Quem derrubar, primeiro, a pessoa ganha. Vai, levanta, Anthony. Em suas posições. Eu sou o juiz. Tô negando. Estão preparados? Que que é isso? Fight. Só vai na varanda, Anthony. Não pode sair da varanda, você vai estar descansificado. Vai, Capulha. Vai, Anthony. Pega no cheito, Anthony. Vai, Anthony. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Passa para a guarda dele, está na cara dela, por trás. Vai. Coloca a orelha dela. Vai, você consegue, Anthony. Vai, vai, Anthony. Isso, você consegue, Anthony. Ah, derrubou. 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 Nossa, tá no sangue. O Anthony conseguiu empatar, então agora vai ter que ter um desempate. Porque tá 3x3. Tem que ter vencedor, né? Tem que não ter um vencedor. E pro último desafio, eles vão ter que ter força e equilíbrio. Entendeu, gente? Porque eu quero ver quem consegue ficar mais tempo em uma perna só. Ah, não consegui pular você. Tomei, eu ia aguentar, né? Quem conseguir ficar mais tempo, assim, de uma perna só... Sai da. Sai da. De uma perna só, ganha, entendeu? Então, 1, 2, 3, galera. Calma aí, tem que ter a dancinha. Ah, é. Ah, perdedor. Ganhador. Então, moleminhas, esse foi o vídeo. Essa foi a vencedora, aquele foi o perdedor. Mas calma-se, André. Se tiver muito like nesse vídeo, uma meta de quanto like, galera? Fala aí. Dois. E vocês estão preparados para o prêmio, galera? E aí, galeras? Estamos, capitão! É o nome direito. Estamos, capitão! O prêmio não sou eu que vou dar para vocês. O prêmio são os bananinhas que vão ter que ir no perfil do vencedor e seguir como prêmio. O povo não tem que mais me seguir, vão matar. Que tá no primeiro link da descrição. Então, vai lá e comente. Você foi o campeão! E se tiver a parte 2 desse vídeo, se vocês também deixarem o like aí, né? O outro ele vai ter a chance de ter a revanche dele e vocês seguirem ele no Instagram. Então, galerinha, é isso. Vocês querem uma dica? A não ser que esse vídeo é feito por mim e por o Richard. Eu mato ele de tanto bater. Eu tenho que mostrar a minha força. E tchau! Tchau, galerinha! Tchau!